Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar para vocês como é possível ter dois Apple ID no seu iPhone. Um para servir como iCloud e um como Apple ID mesmo para baixar aplicativos, jogos e músicas, beleza? Este é o assunto de hoje, então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal da Apple Tech, ativa as notificações para saber todas as novidades aqui do canal e vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, todo mundo que utiliza o iPhone já há bastante tempo sabe que você tem o Apple ID e o Apple ID pode funcionar para o iCloud e também para a loja da Apple. Ou seja, um vai servir para você utilizar os serviços da nuvem e o outro vai servir para você baixar os seus aplicativos lá na loja da Apple, beleza? Bom, antes de falar sobre isso, você vai te dar dois recados rápidos. Sempre que você tiver qualquer pergunta ou dúvidas, você pode mandar neste vídeo. Não precisa ser perguntas desse vídeo, pode ser sobre esse vídeo ou qualquer assunto ou vídeo deste canal, beleza? Outro recado é que nós temos também agora o canal Apple Games, que vai falar apenas de jogos para iPhone. Os principais jogos para iPhone, dicas, gameplays e por aí vai. Então se inscreva também no canal da Apple Games, eu vou deixar o link aqui neste vídeo, lá no assunto do vídeo, beleza? Bom, é o seguinte, se você entra aqui em ajustes, você entra na parte do seu iCloud, você consegue ver duas coisas. Uma é o iCloud em si e o outro é mídias e compras. O que seria mídias e compras? Nos iPhones anteriores, você tinha uma divisão. Você conseguiria ver a sua conta também aqui no App Store. Então se você entrasse aqui, você conseguiria finalizar a sessão por aqui. Nos novos iOS, é tudo centralizado aqui, onde tem o seu nome ali em cima. Então você tem o seu iCloud e tem também o seu Apple ID. Aqui eu tenho uma conta só. Então eu vou mostrar para vocês em outro aparelho, para você entender como é que funciona. Então olha, eu estou aqui com o meu SE, certo? E aqui no SE eu tenho os ajustes e aí eu entro aqui e aí eu tenho duas contas. Essa conta e essa conta, beleza? São duas contas, aqui eu utilizo duas contas diferentes. Como que eu faço para ter essas duas contas diferentes igual eu tenho aqui? Normalmente as pessoas criam uma conta só e utilizam essa mesma conta para o iCloud e também para o Apple ID, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer se você quer trocar de conta, quer usar duas contas no mesmo aparelho, uma para o iCloud e uma para baixar aplicativos, você vai criar uma conta nova. Então eu aconselho você ir no site do Apple ID, né? Nesse site aqui, se chama appleid.apple.com Eu vou deixar esse site, link desse site aqui nas informações desse vídeo. E aqui você preenche e cria seu Apple ID. Deixa eu voltar para a tela inicial, porque para mostrar como que vai aparecer. O site é assim, certo? É o site para você iniciar a sessão, né? Para você olhar suas informações, de repente trocar alguma informação que tem lá. Mas o que a gente quer fazer é criar uma nova conta. Então você vai entrar aqui, onde está escrito aqui, olha, criar seu Apple ID. Clicou aqui, vai abrir aquela tela que eu estava para você colocar suas informações. Nome, sobrenome, região, data de nascimento, qual o e-mail que você vai usar e qual a senha que você quer. E aí você vai até o fim e cria seu Apple ID. Depois que você criou seu Apple ID e está tudo certinho, você vai aqui, entra aqui em mídias e compras. E aí você tem três opções quando você clica. Ajustes de senha, finalizar a sessão e ver conta. Eu não quero ver conta, eu não quero os ajustes de senha. Eu quero finalizar a sessão. Por quê? Porque eu vou colocar uma conta nova aqui. Eu não vou mais utilizar a mesma conta que eu uso no iCloud aqui. Eu vou utilizar outra conta para poder baixar os aplicativos com outra conta. Para poder dividir, tá? Tem muita gente que prefere ter duas contas. Eu, particularmente, prefiro ter uma, tá? Por que eu prefiro ter uma? Porque é muito fácil você perder o e-mail e perder a senha quando você tem duas. São mais uma senha, é mais um e-mail para você esquecer, tá? Mas se você for bem controlado, souber das contas, souber das senhas, não tem problema nenhum. Então você finalizar a sessão aqui, olha. Finalizar. E aí, agora, eu não tenho, eu só tenho o iCloud. Eu não tenho mais a Apple Store aqui, né? E aí, antigamente, tinha um jeito de criar um Apple ID através da loja. Hoje em dia não dá mais. Então você tem que criar lá no site mesmo. Aí você vem aqui, clica aqui. Ele vai perguntar se você é a pessoa do iCloud que ainda ficou. Você fala que não. E aí ele vai perguntar se você quer iniciar a sessão com o Apple ID. Ou seja, é só colocar o Apple ID que você acabou de criar. E aí você vai ter um Apple ID para usar no iCloud e um Apple ID para usar para baixar os aplicativos. Colocou o seu novo Apple ID aqui, ele vai mudar na loja. E aí na loja você baixa os seus aplicativos novos, baixa o que você quiser e para de usar o Apple ID anterior. Lembrando que se você baixou algum aplicativo com o Apple ID anterior, Provavelmente na atualização ele vai pedir que mude o seu novo Apple ID. Coloque o novo Apple ID. Você pode baixar de novo o aplicativo, né? Do zero. Ou você pode colocar a senha do Apple ID antigo. Não tem problema nenhum que é só para atualizar mesmo. Beleza? Bom pessoal, espero que tenha ficado claro. Espero que deu para entender direitinho como criar um novo Apple ID e como usar dois Apple IDs no mesmo aparelho. Então se você tiver qualquer dúvida de como fazer, Manda aqui nesse vídeo que eu sempre respondo a todo mundo. Aproveito para agradecer todo mundo que segue o canal, Todo mundo que deixa o like, compartilha o vídeo. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!